A Páscoa é o momento de celebrar a união e a solidariedade ao próximo. Mas um item muito esperado pelas crianças neste período é o ovo de chocolate. E foi isso que aconteceu na creche Grilo Falante, em Jiparaná, onde 70 crianças de 2 e 3 anos, além das demais que estavam visitando a creche, todos receberam ovos. A ação foi realizada pelos voluntários do Lions Club de Jiparaná. A satisfação de ver essas crianças sorrindo, dos pais, dos professores, de todos aqui que estão participando dessa grande festa, da alegria de ver, a alegria dessas crianças, o semblante delas, de alegria de receber um lanche, de receber um ovo de páscoa, de receber um sorvete. O Lions faz esses trabalhos voluntários nas instituições, onde há satisfação, não sei se é tanto das crianças ou de quem recebe, como nós que podemos fazer um pouquinho por alguém. Esse sentimento, a gente sai daqui mais feliz, mais gratificado, por estar participando desses momentos com as crianças e com essas instituições. Além dos ovos de chocolate, eles também receberam um lanche delicioso. Foi servido o cachorro quente com suco, picolé, e montado um espaço com um parquinho para a diversão da criançada. Um momento de solidariedade, que a Páscoa é isso, viver a fraternidade, viver a solidariedade, e dividir um pouco do seu tempo, do seu amor, com quem mais necessita. A gente agradece o Lions, a Eucatur, que já passou aqui também logo de manhã, e assim, outros parceiros que sempre estão nos ajudando, também o Ministério da Justiça, que também nos ajudou nessa Páscoa. E que sejam sempre bem-vindos. Para essas crianças, receber um ovo de Páscoa tem um significado muito especial, principalmente essas que são carentes, onde os pais não têm condições de comprar o ovo de chocolate. Então, o dia para elas hoje está sendo mais que divertido. Miguel, você gostou de ganhar esse ovo de Páscoa? Sim. Está gostoso? Sim. Maria Luísa, e você gostou de ganhar esse ovo de Páscoa? Sim. Estava saboroso? Estava com sabor de quê? De chocolate. Três ovos assim. Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm? Azul, amarelo, vermelho também. Azul, amarelo, vermelho também. Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm?